alguma coisa. Você está entendendo como é que a coisa às vezes é mais difícil do que se imagina? E pessoal, isso que eu estou falando aqui, com mais propriedade, é porque esse tipo de contato eu tive recentemente e a minha cabeça está expandindo muito. É incrível. Quando você começa a sentir a centelha divina, tem algo que fica assim vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Dá vontade de crescer exponencialmente. É esse que está dentro de mim. Eu não posso pausar esse fluxo. É o fluxo do Criador passando por dentro de você. Vamos fazer, vamos expandir. Mas muitas das vezes a gente gosta de estar ancorado na vida. A gente está preso a uma coisa que está relativamente confortável. Está relativamente confortável. E é difícil para as pessoas entenderem que se a pessoa se lançar em uma determinada coisa não tem experiências ruins ou boas. Perdão, não tem experiências ruins. Só experiência para crescimento. Pessoal, eu vou dar eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal aqui que é bem bacana quando a gente fala da gente mesmo de modo prático. Porque isso que eu falo com vocês é algo que eu vivo na prática. Não sai daqui da boca para fora. Senão seria hipocrisia. E nem teria como falar com essa certeza com essa firmeza se eu não tivesse isso. Eu não conseguiria fazer esse tipo de papel. Em 2014, pessoal. Em 2014. Eu já devo ter contado essa história aqui no passado. Mas enfim, vou repetir aqui para vocês. Em 2014 eu trabalhava trabalhando na Petrobras. Não era concursado mas ganhava bem. Ganhava bem. Então, imagina você ter um bom salário um bom vale alimentação um trabalho super tranquilo uma equipe super gente boa tudo legal. Ar-condicionado escritório tal, tal, tal. Em primeiro momento eu gostei muito porque eu comecei a aprender coisas novas um ambiente novo e tal. Você está crescendo está ganhando dinheiro e tal. O negócio está bacana. Aí chegou a um ponto que você fica naquela reta ali onde você aprendeu tudo e aí entra naquele convite entra naquela coisa assim pô eu queria fazer uma coisa diferente mas pô eu não posso lançar olha como é que está a situação do Brasil aí. Isso é o meu pensamento em 2014 e já tinha ficado agora eu não lembro se eu já estava curado da doença não, já estava já estava curado da doença já estava já tinha passado pela experiência mas a gente estava na evolução estava na evolução ainda e aí passa pela aquela cabeça pô, olha como é que caiu você está no emprego tem um monte de gente querendo essa situação você lutou pra caramba pra estar aqui dentro e realmente não foi mole tive que tirar uma certificação internacional da Microsoft que eu trabalhei trabalhava com informática não foi barato a prova foi toda em inglês tive que aprender inglês pelo menos ler meu inglês tive que aprender não foi nada fácil foi muito difícil chegar naquele ponto ali que eu cheguei e aí tu chega num ponto onde você fala assim aí é um convite pra ficar na mesma porque tipo se eu ficar aqui daqui a pouco eu vou crescer de cargo e tal e você vai ficar ainda legal você vai todo o tempo pro trabalho e tal daqui a pouco vai estar se aposentando e por aí vai porque a grande massa fica aí eu disse não não posso não posso ficar nessa situação eu preciso crescer eu preciso expandir eu sentia dentro de mim eu já estava estudando muito a mecânica quântica que o criador do universo queria algo muito maior comigo aí o que eu fiz pessoal é engraçado né lá não tinha possibilidade ou você pedia demissão e você e você perdia todos os seus direitos né ou te mandava embora que nunca ia acontecer e aí quando eu co-criei isso pessoal eu lembro que em menos de um mês surgiu uma situação lá de uma documentação que eu tinha documentação mas se eu não mostrasse a documentação era um pretexto contratual eles iam ser obrigados a me mandar embora eu falei é isso mesmo só que na época pessoal as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim você é maluco eu não tinha coragem muita gente ninguém me tinha coragem e aí já vai uma dica por isso que o crescimento ele é sozinho quanto mais você cresce quanto mais você estuda quanto mais você exponencialmente cresce não fique com medo porque a sociedade em geral família tudo vai te recriminar e é capaz de você de repente se afastar porque você está numa expansão de consciência você tem que ter noção pessoal que se o familiar seu não é um multimilionário ou o conhecido seu não é multimilionário ele não ele não ele não expandiu a consciência ele não sabe porque se ele soubesse ele não estaria nessa situação e se ele soubesse não falaria o que está falando para você dizendo não falaria uma outra coisa totalmente diferente até o que da experiência lá das crianças as crianças que tiveram contato um dia só com um grande empresário essas pessoas eram muito mais mais bem sucedidas do que elas das crianças que nunca teve só porque teve o contato sabe o que teve sabe o que pessoal o contato com alguém de alta te expande a sua consciência porque muitas das vezes a gente está como que nem um peixe num aquário que nunca ouviu falar no oceano talvez se esse peixe do aquário visse pelo menos uma vez o oceano a que ele voltasse para o aquário ele falou não aqui eu não quero ficar mais não mas aquele peixe que nunca viu ele ali está pô está ótimo a água está na temperatura tem comida mas aquele que de repente viu falou assim ah não eu quero aquilo lá olha só a quantidade que tem aquilo lá e vai ter que as pessoas não olha só aqui você tem a sua temperatura quentinha tem sua comida lá tem treinadores lá você vai ter que caçar e não sei o que são as pessoas que não tem coragem para poder executar aquilo que precisa ser executado e aí que a pessoa trava lembra que o Alicô falou soltar o soltar muito é isso é você confiar 100% no criador se você confia 100% você se lança cara pessoal eu não estou falando aqui eu estou dando o meu exemplo eu não estou falando aqui para todo mundo pedir demissão não é isso pelo amor de Deus eu estou dando exemplos para expandir a sua consciência não seja tão preso às minhas palavras é para você ir adiante é que nem o Salvador quando falou lá você tem que nascer de novo ele falava como pode voltar para o vento da sua própria mãe aí Jesus falou assim não se assombre quando eu falei renascer nascer de novo não se assombre porque isso aqui é apenas uma metáfora a ideia que eu quero te passar é muito maior então a mesma coisa a ideia que eu quero passar para vocês é muito maior não se apegue ao detalhezinho da história que eu estou contando é para você expandir teus insights e o criador vai automaticamente falar não vai ser eu não o criador vai estar falando na sua mente o tempo todo de repente está falando até agora então voltando à história quando eu saí de 2014 lá pessoal eu passei digamos assim um pouco de água a passou eu fiquei sem um pouco de água falando muito rápido estou comendo as palavras não perdoe e aí eu fiquei sem dinheiro quase passei fome tive que pedir sexta básica para outras pessoas para você ter uma ideia e eu tinha um medo danado de dirigir lembra que minha prima estava aqui até olhou assim porque eu olho e sou rápido na direção ela sabe que eu dirijo para caramba ela mesmo viu eu olhando mas eu tinha medo de dirigir não conhecia nada do Rio de Janeiro não sabia o que era lidar com empresários eu lidei com grandes empresários para abrir a minha empresa então quando eu abri a minha empresa eu nem carro tinha e aí você passa por um perrengue do caramba mas pessoal conforme vai passando o tempo olha só que legal e você vai resistindo olha só você vai resistindo ao problema você começa a crescer você começa a ficar forte você começa a ficar calejado aí só tem só tem bonanças ó eu comecei a aprender a dirigir fiquei safo na direção dirigindo o Rio de Janeiro todo comecei a conhecer a empresa a vários lugares aquilo ali se expandiu começou a expandir não sabia na hora de mecânica tive que aprender a mecânica para poder eu mesmo consertar o carro passei por várias situações difíceis e comecei a crescer em todos os sentidos você começa a amadurecer e tal e hoje quando eu chego hoje e olho lá atrás e vejo tudo o que aconteceu eu falo muito obrigado foi que nem aconteceu que eu estava na até com a minha mãe no carro e estava mais uma pessoa aí eu estava contando que em 2008 eu passei no concurso só que eu não fui chamado aí eu estava contando a pessoa assim ah que pena que você não foi chamado que chato eu falei que pena nada muito bom ainda bem que não me chamaram mesmo aí a pessoa ficou arregalada assim ela falou por quê? porque se tivesse me chamado talvez eu não estaria na situação que eu estou hoje com o conhecimento que eu tenho hoje com a evolução que eu tenho hoje com o nível de amadurecimento que eu tenho hoje que é a teoria do Kaizen hoje melhor que ontem e pior que amanhã essa é a teoria é você evoluir evoluir é intrinsecamente pessoal até aquela pessoa que está fazendo força para não evoluir para ficar sempre naquela condição naquela mesma o todo fica ali centelhando o tempo todo para ela crescer e vira e mexe a pessoa é lembrada que a vida ela é dinâmica ela é assim ela não é ancorada quando que isso acontece de repente acontece uma morte de uma pessoa que você não esperava que morreu estava ali falando contigo do nada morreu lembra que o Paulo falava até quando você está no velório é a hora que você está mais perto de Deus é porque é ali que você fala caramba minha vida é finita minha vida é assim eu posso morrer a qualquer momento aí eu lhe pergunto se você fosse se você fosse muito obrigado aí pessoal 56 pessoas assistindo muito obrigado um dos maiores recordes de audiência aqui do canal muito obrigado aí espero que vocês estejam gostando do conteúdo pelo jeito que está pela alta audiência aqui então pessoal existe um exercício que é muito interessante que até grandes empresários fazem esse tipo de exercício é assim imagine que por um momento só por imaginação que fosse que hoje fosse o seu último dia de vida né será que você né imagine que você pensou isso de manhã né é só um exercício aqui de raciocínio né não é uma coisa real claro imagine se você se você pensasse assim você será que você ia levantar cedo para poder ir trabalhar será mesmo sabendo que é o seu último dia de vida não sei não ah Thiago é se eu pensasse assim bom eu ia ficar mais perto da minha família né eu ia de repente perdoar as pessoas ia abraçar ia falar coisas que eu nunca falei de repente ia fazer coisas que eu nunca apresentava ah Thiago eu sempre eu sempre pensei em pegar a minha moto e fazer uma viagem e ir pela estrada não tem tem vários relatos disso aí existem terapias baseadas nisso sabia existem terapias só baseadas nisso né acaba que a gente esquece que a gente vive aqui agora e aí eu pergunto por que você não está fazendo isso você está esperando o que as pessoas acham que as pessoas vão ver para sempre as pessoas então tem grandes empresários que por exemplo vou dar um exemplo do doutor Lair Ribeiro o doutor Lair Ribeiro pega o relógio dele e coloca de forma invertida sabiam disso por que toda vez que ele vai olhar a hora primeiro é um raciocínio para o cérebro porque ele vai ter que ver de modo invertido e toda vez que ele vê o relógio invertido ele vai lembrar caramba eu vivo aqui e agora é o aqui e agora eu não sei se eu tenho um amanhã aí se e quem quem ensinou isso pessoal foi a doença porque eu fiquei um ano passando mal sentindo contados no coração com medo de morrer e a morte estava logo ali mesmo podia morrer a qualquer momento né e aí eu comecei a dar valor a pequenas coisas quando está conversando para o que você está fazendo para você dar atenção a pessoa que você está conversando eu comecei a dar valor a essas pequenas coisas por que? porque se você pensa dessa forma eu passei um ano forçosamente vivendo dessa forma porque eu estava doente né aí você aprende eu só tenho aqui agora então você arrisca mais você se lança mais e quando você tem o criador contigo aí nada te segura porque quem está do teu lado é o criador você fica o tempo todo preso a ele o tempo todo confiando 100% nele então tudo que você que você se sente bem sente feliz você se dedicar a fazer principalmente coerente com a sua missão de vida vai ser inevitável o crescimento exponencial seja o que vocês decidirem fazer desde tocar violão seja o que vocês quiserem fazer é preciso emergir dessa desse sono profundo que muita gente está vivendo chegou a hora pessoal de começar a regaçar a manga não, eu falei não, chega agora eu vou fazer o que eu sempre quis porque eu não sei se eu vou ter o amanhã chega de ficar preso ficar me alimentando disso de televisão de pessoas que estão falando que está tudo difícil chega, eu não quero mais saber disso chega, sai fora vou ficar só focando no positivo vou ler palestra vou ver vídeo vou ler livros é só você o co-criador o tempo todo o tempo todo você sai de casa pisa de casa pede proteção pede Deus me leva e me traz de segurança e pronto acabou não precisa falar mais nada já pediu já aceitou e você vai vai tranquilo você sabe que você tem a proteção pessoal uma coisa que eu tenho que falar para vocês vocês acham vocês sabem vocês sabem que que existe os negativos vocês sabem disso que existe os negativos você acha que falando dessa forma aqui da mecânica conti é isso que eu estou falando falando de saúde que não estou falando lá no canal elaborando de suplemento que está tratando um monte de gente você acha que os negativos ficam satisfeitos pessoal se eu não tiver proteção tanto eu quanto as pessoas que estão ao meu redor pode ser atacado só que quando você tem um criador dentro de você você tem a sua proteção por isso que é um trabalho falar de mecânica conti por exemplo é um trabalho arriscado quando você fala de uma forma realmente verdadeira e não de uma forma bonitinha de coach ler o livro bonitinho ah não você pensa que é positivo e de criar escrito isso aí não isso aí não incomoda de negativo porque isso aí sabe que isso aí é da boca para fora terminou o vídeo ali e caramba como é que eu vou fazer para poder ganhar mais escrito ou ganhar mais dinheiro e não sei o que é essa a realidade então isso aí não incomoda isso aí não sabe de nada mas quando vê uma pessoa que vive mesmo não, esse cara aí sabe porque isso aí teve então isso aí